E mais um episódio do Direto da Fonte, começando com notícias que vocês não precisam saber. Quero contar que o ex-campeão do Big Brother, o Davi, veio nas redes sociais pedindo um pix para os seus seguidores. É isso mesmo. Parece que a conta dele tinha R$2,17. Bem parecida com a minha. Aí ele largou uma chave aleatória para que seus fãs pudessem enviar valores para sua conta. Mas logo depois ele veio e disse que se tratava de uma brincadeira. Ele é brincalhão, né? Vamos brincar também? Minha chave piques está aqui, passando no visor. Se o seu coração for tocado, por favor, envie qualquer volume. Mas ó, é brincadeira, tá? E o que não é brincadeira é uma notícia que eu não sei porque viralizou. A irmã do Davi, a Raquel, que está na fazenda, parece que ela está com uma leve coceira. E parece que a coceira está bem presente nos vídeos dela. E o pessoal não fala de outra coisa, tá? Eu não sei porquê. Mas ó, talvez seja o quê? Falta de banho, estresse ou até uma EST que a gente não sabe o que a coqueluche do momento pode trazer pra gente. Mas olha, o que a gente trouxe também é que parece que a Xuxa, a Xuxa Meneghel, a nossa rainha, processou uma banda. Por quê? Porque essa banda anunciou que a Xuxa estaria nesse show. Mas não era a Xuxa, era a sósia, a Cintia Lopes, maravilhosa. Xuxa, ao saber disso, não gostou e mandou uma cartinha, ó, que talvez possa rolar um processo. Pelo quê? Isso era uma propaganda que não existia. Eu ia ficar muito bravo, tá? E uma notícia que você precisa saber é que nesse domingo acontecem as eleições. E a gente quer pedir pra você ter muita consciência, pesquisar sobre o seu candidato, ler o plano de governo, entender qual candidato se adequa nas suas necessidades, do seu bairro, dos seus familiares. Não vote em modinha, não vote em quem você não conhece. Você pode fazer a diferença na sua vida e na vida da sua cidade. Então vota consciente, tá? E esse foi o Direto da Fonte comigo, Quinho Fonte. Na semana que vem a gente volta e eu quero continuar sabendo o que você tá achando desse quadro aqui na TV Cultura Litoral. Nossas redes sociais estão passando aqui. Segue a gente e na semana que vem a gente tá de volta. Um beijo!